E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala tá aí, hoje estou trazendo Dead by Daylight como sobrevivente, tinha muitos comentários que vocês pediram e hoje eu decidi jogar Dead by Daylight como sobrevivente e eu escolhi a Nia Carlson porque eu tenho essa roupa aqui especial dela, dentre todas aqui algumas que eu consegui através da DLC, mas essa daqui é uma roupa especial que eu quero estrear agora e eu vou botar essa calça aqui que é uma calça de rock'n'roll, né? Pra quem curte o rock'n'roll. Bom, vamos lá então, já selecionei minha personagem, então vamos lá ver se a gente consegue sobreviver desse próximo assassino desgraçado. Vamos lá galera, vamos lá, armazém rangente. Armazém rangente não tem mais nenhum item e você deve estar se perguntando por quê? Nem eu mesmo sei explicar isso, mas alguém usou o perk de nós nascermos muito perto e eu adorei a camisa desse cara, é igual a minha. Beleza, vamos lá então. Vamos lá galera, vamos lá, ainda não sabemos quem é o assassino, mas eu tenho fé que encontraremos o bendito, o benditão. Vamos andar devagar, né, pra não dar pinta e também conhecer um pouco de quem é o assassino. Vamos lá. O cara tá correndo, vamos correr também, né? Se é pra trollar, vamos trollar todo mundo junto. Opa, o assassino tá perto. Ele já me viu? Ele não me viu! Não, esse cara é muito ruim. Ele não me viu, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, vamos começar então nesse gerador aqui porque esse cara é muito enrolado. Vamos lá galera, vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vários outros vídeos de Dead by the Light, se esse é o primeiro que você tá vendo. Tem uma playlist de Dead by the Light que está aqui ao lado nos vídeos recomendados. E deixa o like se você gostar desse vídeo também, beleza? Vamos continuar reparando o gerador ali. Alguém que salve o Lorde Ozuca porque eu não vou não. Não vou não, meu objetivo aqui é gerador. Beleza? Ó, já tem um feito. Vou fazer o segundo então. Esquizofrenia, tem um cara comigo aqui. Muito bom, muito bom. O cara foi pro chão, ele vai pro espeto, alguém vai salvar ele provavelmente porque eu tô no gerador, né? Queria agradecer profundamente por isso. Beleza. Ótimo teste de perícia, ganhei mais 150 de Bloodweb, beleza. O cara conseguiu se recuperar! É isso que eu chamo de habilidade. A gente vai terminar o segundo gerador aqui, hein galera? Bora lá, bora lá. Vamos tentar escapar em tempo recorde desse cara. Vamos lá. Eu tenho fé, eu tenho fé. E vocês? Eu tenho. Bora, bora, bora. Quase terminando. Ah, ele foi pego de novo no mesmo lugar. O cara nem se deu o trabalho de se esconder, velho. Beleza, terminamos mais um gerador. Alguém que salve o brother porque eu continuarei no gerador porque é a melhor coisa que eu sei fazer, tá bom? Antes que você fique, nossa, mas você não salvar ninguém. Mas é porque realmente eu não nasci pra salvar ninguém. Por quê? Porque eu vou salvar e eu não consigo me sair, eu acabo sendo pego também. Bom, o cara morreu, né? Vamos continuar o nosso rolê sozinho aqui. Porque o nosso amigo morreu. Achei mais um generator. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. Meu Deus. Eu não sei quem é o assassino. Não sei se é o Jason naquela hora que eu vi. Ah não, ele não morreu. É só que ele está no espeto, né? Espero que alguém o salve. Ah, ele escapou de novo. Ah, é o cara da armadilha. E ele foi pego na armadilha, né? Foi triste. Vamos lá, vamos lá, galera. Eu fazendo esse só faltam três geradores. Três não, dois, né? Eu sorri em matemática. Bora lá, bora lá. Ah não, ele caiu de novo. Agora já era, agora ele morreu. Agora não tem como. Também ninguém ajudou o coitado, mas eu acho que o cara está guardando o caixão também, né? Desgraçado. Vamos lá, vamos lá. O cara desconectou, né? Porque ele já estava morto, obviamente. Então faz até um pouco de sentido. Bora lá, bora lá. Está cada um em um canto do mapa. Eu espero que alguém esteja pelo menos em um outro gerador. Vamos, gente. Respirando fundo. Bora, bora, bora. Vamos, meu amigo. Termina isso logo. Eu queria um acaxi. Beleza, vai terminar agora. Não vai? Se não terminar, eu vou ficar triste. Terminamos. Falta dois geradores agora. Ah! Lute pela vida. Gente, o que acontece? Gente, o que acontece? Meu Deus, o cara vai vir me pegar? Me ajuda, amigo. Me ajuda. Ai, meu Deus. Meu amigo ficou para trás. Eu não tenho como me relar sozinho. Eu tenho que fugir o mais depressa possível. Beleza, vou chamar a atenção pulando nessa janela. Galera, tudo que eu tenho para fazer é achar... Ai, meu Deus. Não vai dar, né? Vou ter que fazer aqui mesmo o ferido. Vamos lá. Meu, eu não sei o que fazer. Sério. Não tem baú. Não tem nada. Vai ter que ser na marra aqui, hein, galera. Opa! Só falta um agora. Só falta um. Eu estou emocionado. Vamos lá. Vai, amigo. Chega aí. Vamos fazer junto. Faz, desgraçado. Não precisa me curar, não. Vamos lá. Meu Deus, gente. Eu estou muito nervoso. O fubá caiu. O fubá caiu aqui do nosso lado. E ele vai vir nos buscar. Não vai. Vamos terminar e vamos correr. Vamos por aqui. Espero que o cara não me veja. Vamos pelo cantinho. Pelo cantinho, galera. Com muita paz. Com muita paciência também. Vamos por aqui, ó. Que ele não vai nos ver. Vamos lá. Eu acredito. Quem acredita, fala um oi. Eu vou escapar, galera. Eu tenho fé. Estou abrindo a saída. Eu não posso salvar aquele amigo, senão eu morro. Eu abri a saída, mas não tem nenhum baú. Se eu for pego aqui, já era. Eu abri. Eu abri. A gente tem um baú ali. A gente tem um baú ali. Eu posso me rilar e tentar salvar o amigo. Aí, ele conseguiu sair. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bacana aqui. Sem o assassino ver. Achei um kit. Vamos curar ali. Vamos curar aqui. Vamos curar aqui. Beleza. Aqui. Vamos curar a gente aqui. Vamos tentar salvar o nosso amigo. Vamos lá. Vamos esperar os dois escaparem. Pelo menos, né, galera? Vamos lá. Ai, meu Deus. Ok, ok. Ai. Eu estou muito nervoso. Ele está por aqui? Eu não posso ficar muito distante dessa saída. Opa. Vem, vem, amigo. Vem. Escapa, escapa. Ah, já era, né, amigo? Já era, né? Olha, eu estou chamando ele aqui. Escapamos. Agora só tem um vivo. Vamos expectar esse cara. Vamos expectar. Ou escapou os três? Escapou os três? Escapou os três? Mas olha que top. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A gente se vê no próximo. É isso aí. Valeu e até mais. Falou.